E vamos com mais gameplay, caramba, explodi dois bichinhos de bolt gun, vambora mano, warhammer 40k bolt gun O que que tem aqui maluco? O que que temos aqui pra enfrentar? Vieram só esses bichinhos aqui no começo mano? Lugar sombrio hein galera? A gente tá exatamente onde eu parei no último vídeo tá? Eu não andei, não fiz nada É, eu só tô continuando a história aqui, vamos pegar umas curas no cenário aqui Uma granada, uma grenade Item médico Opa Não abre, precisa de uma chave roxa O que que tem pra cá? Não abre também, vamos pra frente Cadê os bichos aqui? Demora pra aparecer bicho mano, eu quero brigar Ah, é Nurgle aqui mano São os... é o deus da peste que domina esse lugar aqui Eita Cadê? Já acabaram os inimiguinhos? Acabei com todos os inimiguinhos Que apareceram na minha frente Opa Nossa Vou precisar me curar depois de dar esse tiro né Não tenho a chave daqui não Vamos procurar Não tem como entrar aqui nesses lugares Vamos ter que explorar pra cá Opa Segredo Não tenho a chave roxa Por que eu não tenho a chave roxa? Provavelmente eu tenho que subir em algum lugar Vamos lá Embaixo não tinha nada pra pegar né Nossa Quantidade de bichinho aqui mano Chave vermelha Maluco O vermelho é pra lá Vamos descer Cadê? Eu ainda tô com medo Eu ouvi um barulho ali atrás Mas não era bicho nenhum não Vamos pegar a cura aí E absorve aqui Como é que a pessoa pode se assustar num jogo desse né? Eu tomei um susto ali do nada Grada 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 Ae morreu Caramba Nossa Começou a ficar difícil o jogo do nada hein Granadinha Pronto Morreu os dois Aquela granadinha básica Pega as granadas que ficaram aqui E vambora Os gordinhos Sai doido Vou jogar uma granada ali Acredito que eles morreram Não morreu cara Ficou atirando no vento ali Doido Opa Sai sapo Toma Sapo filha da puta Deixa eu explorar esse lugar aqui Não tem como explorar mais do que isso não Vambora Desgraça Maluco Tá cheio de pequenininho aqui vindo Morreu Morreu Sai pequenininho Sempre cheio de nerds aqui velho Caramba Tem coisas em Warhammer Que só dá pra ser legal mesmo No jogo de tiro né Tipo atirar no Nos Ai carai Atirar nos inimigos da peste De nerds Só é legal No joguinho de tiro mesmo Eu achei que eles ficaram bem meia boca No Warhammer 3 Os inimigos da De Nurgle Eu gostei mais de Korn E Slanesh No Warhammer 3 Mas o Nurgle ficou meio Só o Papa Nurgle O chefão lá né Ele ficou muito foda Olha esse cenário Tudo nojento Opa O que que tem pra cá Eu deveria ter vindo por aqui Mas eu não vim Devia ter vindo por cima O que que tem aqui no meio A chave roxa A chave roxa vai abrir a porta roxa A porta roxa Vai ter mais inimigo pra enfrentar Vamos lá Oh e vocês já deram like no vídeo hein Quem não deu like no vídeo Dê like no vídeo Onde é que é a porta roxa? Opa Opa E carai Meu Olha isso Cheio de bichinho Cara Meu Fui emboscado Puta merda Cara Quantidade de bichinho Que apareceu Cara Essa foi a maior emboscada Que eu já vi mano Cadê? Onde é que fica a chave roxa? É pra cá Não é? É pra cá Opa Tem um Sem vendo aqui Sai fora maluco O que vocês estavam fazendo ali hein? Morre Morre Cogitando 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 O resultado Ah O robô tá maluco ali em cima Eu quase não dou atenção Os diálogos do Do servo crânio Que segue nosso protagonista Mas Eles falam Uma parada Eles falam Uma parada Sobre o cenário Quem quiser aprender Sobre o cenário É só Prestar atenção Do que o servo crânio Fala Morre 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 Opa Pra cá Pra baixo Tem o que? Tem nada Aqui embaixo Salvou Será que tem Vamos vim cá pra baixo Uai Não tem nada aqui Nenhum segredo Opa O cara Deu um grito Uau Beleza Peguei bastante escudo Aqui Nada pra cá 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 Aqui dentro tem É meio óbvio né Opa Nada pra cá Opa Espíritos heróicos Sepultados Cadê? Opa Ih Vou ter que limpar Mano É muito Ficar o lugar Vai começar O espulho Nossa senhora Um sapão Maluco Tava no sapo Vou pegar munição Tudo que tiver aqui Cadê? Maluco Esse sapo Tá doido Aqui Cara Mateu O sapão Meu Sobrou Pequeno Caramba É muito É muito Mais um Sapão Como é que eu fujo Desses inimigos Eu vou morrer aqui Eu preciso de cura As curas São tudo do outro lado Vou pegar tudo isso aqui Que maluco Sai Cadê? Cadê? Sai Sai Bichinhos Bichinhos Maluco De pouco tempo Esse jogo Começa A ficar difícil Cara No começo Estava fácil Estava fácil Esse jogo Mas agora Ae Morreu Cacete Foi difícil Velho Quase que eu fui Embora aqui Tem outro sapo Ali Mata Maluco Aqui tem coragem Porra Peguei a chave Aqui Caramba Como eu apanhei Mais nada aqui Mais nada aqui Ah Aqui tem a chave No lugar certo Mas peraí Deixa eu olhar Os lugares Tem nada Tem nada Pra catar aqui Não Vamos só Vazar Pegar as munições Que tem aqui Faltando E tchau Falou Meu nome é Tchau Meu Deus Tomei vomitada Do bicho Tem nenhum bichinho Aqui não Tem nenhum bichinho Aqui não Filho da mãe Oh shit Peraí Maluco Ah mano Mais um espulgo Sai Tem um sapo Maluco Aqui Opa Consegui a habilidade Especial Aqui Oh 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 Cacete, mano Conseguiu Conseguiu, ladies Não dá pra ficar aqui dentro não Vou morrer aqui dentro Eu vou morrer Eu preciso de cura Eu preciso encher minha vida o mais rápido possível, cara Cura Beleza, enchi Morreu Pra cá Agora eu tô safe aqui em cima Aqui em cima é melhor pra enfrentar esses inimigos Joga um granadão Pronto, expurguei Caraca Não sei como que a gente conseguiu isso aqui Não tenho ideia de como a gente conseguiu isso aqui, cara Mas foi difícil, hein Tanto de inimigo que tinha aqui, cara Vamos pegar umas curas aqui antes de vazar Beleza Pega aqui também Simbora Passamos I am a weapon of the emperor Oh, louco Agora que eu pude perceber nesse episódio aqui O botão T A gente pode provocar os inimigos Dá pra ficar falando Dá pra ficar provocando eles Maluco 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 Eu vou ficar usando isso toda hora agora E ficar provocando os inimigos Maluco 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 Não Queria dar um tirão nele Aê, toma Toma Caraca Arma de placa Muito boa Pensei que ela fosse ruim Eu tô ouvindo barulho de monstro por aqui Cadê? Tá aqui no chão Onde é que ele tá? Morri Morri O que é isso? Tá fechado esse lugar aqui? Acho que não, né? Ah não, tá... É pra cá, beleza Primeiro deixa eu subir aqui O que tem aqui em cima? Tem nada aqui nessa janela? Opa! Bichinho vieram por baixo, querendo me matar Ah, explodi, carai Vamos lá, vamos pegar o elevador, vamos vazar Tomei um susto Ah, explodi, carai Jovem Ah, por favor 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 Ah Ah Toma! 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 O sabor do meu alívio! Cadê os inimigos? Pou! Ué, cadê o cara? Morreu? Cadê o cara que tava aqui? Explodiu? Cadê ele? Estranho, né? Eu tô voltando? Eu acho que eu não tô voltando, não. Ah, tô indo certo. Eita porra, dei um espirro. Vambora. É pra cá mesmo? Eu acho que eu tô voltando, mano. Não, tô voltando, não. Não, tô voltando. Eu tô preso. Não tem mais ninguém que vem pela terra, não? Não. 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 Opa! Meu Deus, minha mira é muito ruim! Ai, caralho! Meu Deus, minha mira é muito ruim! 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 Beleza! Meu Deus, minha mira é muito ruim! 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 carpido, né? É... naquela parte ali... que tava foda! bruninas 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 brulinas bruninas 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 O que é isso? Opa! Munição zona topada, hein? Vambora! Explodiu o cara com uma granada Com uma granada só Cadê os inimigos? Opa! Pulei aqui no meio Não! Tô vivo Pensei que eu fosse morrer de queda Tô vivo Ah, meu Deus do céu Expulgo, galera Vamos correr pra procurar os inimigos Ah, tá todo mundo voando aqui Ah, tá todo mundo voando aqui Ah, tá todo mundo voando aqui Nossa senhora! O bolter pesado Ele não fica Ele não dispara rápido Igual as outras armas Tem que ficar sacando ele toda hora É diferente Bata com a serra Ah, ele estuda O que é isso? Eu vou ter meu irmão E aí Eu vou ter meu irmão E aí Eu vou ter meu irmão E aí Acho que eu vou embora daqui, mano Capaz de vir mais Bicho voando aqui e atirando na gente Aê, consegui Quase que eu caí, hein Quase que eu fui embora Aê Só três segredos Bom, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo De Warhammer 40k Voltigando Fui De Warhammer 40k De Warhammer 40k